O tutorial rápido, rápido, tranquilo de como inverter a bomba do watercooler, da Pichal. Você montou o seu watercooler em cima e a mangueira aqui, a curva fica terrível para você montar ela, certo? Só que quando você vai colocar o logo, o logo fica de cabeça para baixo, fica assim, ó. O que você faz? Vou mostrar. Ó, vocês vão tirar os dois parafusinhos que eu vou colocar na foto, uma chavinha Philips, vem muito apertada, então cuidado para não espanar o parafuso. Quando vocês tirarem lá, deixa eu abrir ele aqui, pronto. Vocês vão inverter aqui dentro, deixa eu ver se eu consigo focar, peraí. Aqui, ó, ela tem esse ressalto ali, ó, tá vendo? Aquele dentinho e tem esse dentinho aqui, ó. Você vai dar uma lixadinha nele de leve e vai colocar ele a 180 graus, para você inverter a posição dele, tá vendo? Porque aí ele vai ficar de cabeça para baixo original montado, mas quando você montar no PC que as mangueiras vão sair para o outro lado, ele vai ficar na posição correta, ele vai ficar em pé, ó. Aqui, ó, ele vai ficar assim, ó. Eu vou fazer a montagem aqui e colocar a foto já, já. ...que eu ia esquecendo. Na hora de colocar essa tampinha, ficar atento que um lado da base é mais largo e ela só encaixa em uma posição. Você olhando ela por cima das saídas da mangueira, aqui, ó, as duas saídas da mangueira. O lado da saída das mangueiras é onde encaixa a maior parte, ó. Você vai colocar ela aqui dentro, tá vendo? Ó, a saída das mangueiras, o pininho. Aí você vai pôr o dedinho, cuidado para não quebrar, sem pôr muita força, com jeitinho. Para rodar, ó, ele vai travar. Olha lá, ele travado lá dentro, lá, ó. Depois que ele travou é só montar. Os parafusos são esses dois, esse pretinho e o outro. Pode tirar sem medo, que não vai interferir, essa tampa é somente da carcaça. Não vai mexer com verdação, eu creio que não corre o risco de perder a garantia. É só uma inversão simples. Vou montar novamente. Vamos lá, primeiro boot, depois de ter invertido. Pronto, a louva está em pé agora. Vamos entrar na BIOS só para conferir. Ver se não deu nenhum shabu. Subiu a BIOS normal. Rotação dos coolers, rotação da bomba. Bateu a tampa, um abraço.